E aí E aí Obrigada E aí Já vai passar Apenas Apenas É bom comentar Grande Final O Nery Tem que Não tá Tomando O Nery O Nery O Nery tem que resetar o moleque Pra começar o primeiro passo E hoje É verdade Esse dinheiro É um grande guerreiro Ele vai ter um grande Tá bom Dá, dá, dá Tirou os pedidos, mas será que vai tudo nosso Olha aí Ele é E, próximo técnico Eu faço Eu tenho um bicho Tá Cadê o Lully? Lully Será que vai... Ooooooo Meu Deus, um castigo Desperditor Perde Estamos castigos Na mesma condição Deixando bem claro aqui Quem ganhar nem tem que perder É Foi muito feliz Tentou grab Mal sucedido Levantou Pes pé no peito Meu Deus, meu Deus Ah, meu Deus Eu perdi a hora Ooooooo A gente vai dar um caravan, eu tô tão focar risa 1x0 Nery 1x0 Nery Eu era a porra dele. Eu sempre tava lá tentando. Eu era o King. Não era. O próprio. O novo King. Agora o novo King vem pra... Acho que ele vai tentar ir com uma abordagem mais... Vai tentar ir com uma abordagem mais... Mais... Porque eu amo. A última. Puta, vem. Matar um animista. Porra, não é humano. Peraí. Porra, a máscara. Faz barulho de King, porra. Mas é que a máscara não é possível não poder acertar. Não, não é possível não poder acertar. Tem um poder acertar. Não, não. É porque a máscara do King e do Armor King tem um poder acertar ali. Essa máscara é passada de geração em geração. Tem uma cara que pegou assim, né? Bem na frente. Tem um tradicionalismo aí do King e do Armor King. Diferente do Yochimitsu. Que é sempre uma coisa imprevisível. Eu tô até na parede. Ele pegou até ser um visor esqueleto. Vai saber que ele cai. Ele pegou assim. O quê? Tá. Vai pra cima. 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 E o Yoshimitsu... É... É um kunnenco estranho. Ele é um preparado muito raro. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. É o King. Será que foi? Nossa! A Whirl King leva a perder no saco! A Whirl King! Tchau! 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 Vamos ver sim! E vamos ter troca tipo o Neck! Tem Braille em! Você que vai manter? Eu acho que o Nery não mudou o Yosmith É a melhor aposta dele É o Yosmith Mas ainda mais, ainda mais Eu vim... Eu vim... Eu vim prazer Round 1 Fight É é fígado Uma emoção Os dois tá dando um pulado agora Eles tão brigando lá entre eles Nem? Nery precisou! Problemas especiais Fala pra frente, né? Quando está em pau O Big Brother Não, bota na câmera O Big Brother E o Big Brother E o Big Brother Pra falta da live Porque assim, o torneio, foda-se Inclusive pode mudar Pode mudar o nome O nome da live Comentando o Big Brother Comentando o Big Brother Enquanto uma galera joga até O Brasil O Brasil O Brasil não é O Brasil não é O Brasil não é O que é O que não dá A minha alegria Foi o que Olha o K O Kol plata A erzählt Atleta É Isso ai EuRO Aconte E E aí 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 agora será que o senhor o senhor ele vai me falar na ele vai 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 o 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